Orlando, se a gente for olhar, beleza, então no futuro ela tende a pagar dividendos. Uma coisa que eu tenho dificuldade de assimilar é que o valor econômico dela, o valor que as pessoas atribuem a ela hoje, é dado pela governança, então você acha que as pessoas compram e pagam mais caro por esse token, porque elas querem ter o direito de votar, ou você acha que é na expectativa de ter retorno nos futuros através do dividendo? Porque, de uma certa forma, hoje em dia ele é simbólico, você consegue votar, é como se fosse uma ação ordinária, só que que não paga dividendos, então você não tem o retorno econômico por ela, a não ser pela valorização do anseio das pessoas de ter aquela governança. O que você acha que é a razão pela qual as pessoas compram esse ativo? Eu acredito que sejam ambos, principalmente a questão financeira. A mesma coisa quando você, por exemplo, compra ali o share de uma startup, quando um venture capital entra em qualquer startup, no universo de criptomoedas ou no universo mercado tradicional, ele não está ali correndo atrás de dividendos, ele está vendo ali a capacidade da empresa de crescer mais usuários, gerar mais receita e, por consequência, conseguir reverter isso em valores econômicos. No caso da Uniswap, a Uniswap já transacionou mais de 380 bilhões de dólares, é um protocolo que tem ali um volume equivalente ao da Coinbase, que é a maior corretora da América do Norte, aberta em bolsa, etc. É um protocolo que tem 2,5 milhões de usuários. Então, tem 1,5 milhões de usuários ativos. Então, realmente, é um protocolo muito robusto e que cresceu muito. Estou falando disso, mas é um protocolo que existe desde 2018 apenas. Estou falando de uma empresa de dois anos que já transacionou quase 400 bilhões de dólares em trading, 0,3% desse valor se converteu em taxa e receita. A Uniswap fatura ano projetado nos últimos meses mais de 1,5 bilhão de dólares. Então, tem uma receita muito relevante já, tem toda essa estabilidade, tem um histórico de governança excelente. E o que eu visualizo é bem simples. Se eu estou hoje o detentor desse token, além da expansão e o potencial, depois de retorno no futuro que a Uniswap vai gerar, quando ela virar a chave e começar a me dar dividendos, eu também tenho o poder de controlar um pouco o futuro desse ponto. Então, para mim, o valor do token Uniswap está atrelado tanto à possibilidade de governança quanto à possibilidade de ganho futuro. E é como se a gente estivesse fazendo ali um validation de uma startup ou de uma empresa de tecnologia que ainda está crescendo, ainda está expandindo. A grande maioria das empresas de tecnologia hoje, elas dão prejuízo. Quando elas abrem um IPO, você pode pegar ali casos como a Uber, Spotify, Slack. Todos eles estavam dando prejuízo. E aí você vai tendo o crescimento, o crescimento aí que está atrelado o valor daquilo. E quando eles viram a chave, eles começam a dar retorno. No caso da Uniswap, é uma empresa ainda melhor, porque ela consegue pagar todos os recursos. O fornecedor, que é o provedor de liquidez, hoje ela consegue tanto atrair mais, quanto atrair mais clientes. Sem gastar ali, como hoje as grandes empresas de tecnologia gastam com marketing, etc. O custo da Uniswap é extremamente baixo. A Uniswap hoje consegue pagar suas contas. Então, isso que eu vejo o valor. E é o valor de você entrar em algo extremamente comum, algo que está se tornando mais eficiente. Recentemente, na Ethereum Conference, que é a maior conferência de Ethereum, você teve ali informações, tanto que o PayPal, quanto a Robinhood, estão pensando em fazer parcerias com a Uniswap. Então, você percebe ali a integração com os grandes players. Então, você constrói todo um cenário nesse aspecto. E aí, se inscreva no canal,